Ok, então vamos colocar, então fazer o corpo do meu documento, né? Então aqui eu vou fazer uma div, id, vou dar o nome de site, ok, então aqui a div principal, onde é que vai ficar todo o conteúdo do meu site, porque esse cara aqui, se você reparar, ele está sempre alinhado ao meio, está vendo? Sempre calculando, onde é que é o meio aqui, bem legal. E para nós calcular isso, deixa eu voltar na solução normal, esse cara tem que estar dentro de um, dentro de um container, dentro de um bloco, dentro de um box de instrução, ok? Então no meu bloco, aqui no meu caso, eu vou chamar a site. Então aqui eu vou fazer uma, um, não, eu ia fazer um cabeçalho, mas na verdade aqui não tem cabeçalho, né? Tem uma lateral aqui com link, eu poderia até fazer um cabeçalho somente com a logo também, mas posso, tá, vou fazer um reader aqui, então a tag de cabeçalho do corpo do documento, não tem nada a ver com a reader aqui de cima, que é a do cabeçalho do HTML, né? Então aqui, ó, um cabeçalho, aqui no cabeçalho só vai ter a logo, né? Então img, src, estou vendo a pasta images, barra, logo, ponto, png, extensão da minha imagem, beleza, aqui eu vou até colocar um link nela, então href, opa, já vejo pra onde é que vai esse link, se não, berenão, opa, esse link vai pra, pro index, né? porque quando eu clico, numa página, clico aqui, ele recarreca, na verdade, na verdade quando ele clicar aqui, clicar aqui, podemos mandar sumir, só daqui, né? Precisa recarregar, ou recarreca, tá, index.php, pronto, ele recarrega, tá ok? index.php, HTML, né? ok? Então tá, você vai vir aqui, dá só a logo aí, ó, quando eu clico, ó, ele dá um reload na página, porque tá recarregando o href. Beleza, isso aí. Já vou fazer aqui, debaixo da reader, então, apesar que a reader aqui, ó, tem que tá dentro de uma seção, seção id, chamada de lateral, tá, o nome não vai fazer importante, só pra eu fechar a seção, porque esses caras aqui, ó, tanto a logo quanto o menu estão no mesmo conteúdo aqui, né? Estão dentro do mesmo container. Tá ok? Então eu criei uma seção pra colocar o cabeçalho aqui, e aqui eu vou colocar tag nave, navegação lá, enter menu, ok, daí eu vou fazer uma lista no ordenado, do L para o L, então essa aqui é a tag nave usada pra principais navegações do teu site, né? Então os principais links do teu site, tá ok? Não é pra todos os links, os principais links. Então, o menu, o Clark, o menu é o teu principal link, né? Porque é a partir dele que acontece toda a navegação. aqui, e aqui então, vamos colocar, deixa eu ver, home sobre portfólio, serviço e contato. Pode ser igual, home page, é isso que está escrito, home page, então pode ser home page também. aqui, aqui ó, sustenido home, depois eu vou, vou dizer pra que vai servir esse sustenido home, tá? Quando chegar na hora, eu vou explicar isso. Por enquanto, só vamos colocar, então eu tenho home, sobre portfólio, então, ou poderia, colocar aqui, home, colocar, página principal, né? Página principal, empresa, aqui, empresa, o nome aqui, do link, é, galeria serviços, então aqui, colocar galeria, aqui galeria, serviço, aqui ó, aqui dentro não pode ter assento, nem caracteres especiais, então o nome aqui, e aqui sim, aqui fora que vai mostrar pro usuário, pode ter, então serviços, é, contato, e aqui eu posso colocar um, fale conosco, beleza, beleza, ok, deixa eu ver como é que tá saindo, o nosso, né? Beleza, tá aqui ó, né? Então página principal, deixa eu aumentar aqui, ficar mais bonitão, página principal, é, empresa, galeria, serviços, e contato, tá azul, ali no cantinho, tá ok, tá azul, tá aqui ó, tudo aqui, é, então nós vamos fazer a formatação desse documento aqui primeiro, tá, vamos, vamos por partes, né, é, vamos fazer a formatação, deixar legalzinho, bonitinho, tudo na tela, aí depois nós, é, vamos fazer os conteúdos, né, e a partir daí nós começamos a animar e fazer, tá ok? Então eu vou fazer o que? Eu vou criar um novo arquivo, tá, do tipo CSS, então eu crio um novo arquivo do tipo CSS, apagar tudo aqui, salvar ele dentro da minha pasta, é, YouTube, nossa pasta CSS, tem um arquivo BG somente lá, né, eu tenho um arquivo BG, e esse arquivo dá o nome de style, estilo, né, style, tá ok? Então, tem o nome de style, tá, ah, esse foi o nome que eu coloquei pra ele, tá, .css, tá ok? Então dá esse nome, ele tá aqui na pasta, agora aqui, junto com o arquivo BG, dá na pasta CSS, é, eu vou, também tem que chamar ele aqui, ó, no meu index.html, então já vamos anexar isso aqui, ó, então, né, chamar link real, style.shwitch.hfcss barra meu estilo.css, né, que é meu style.css, beleza, então, o meu estilo aqui, né, aqui é o nosso arquivo, já tá anexado aqui também, é o meu html, ok? Então, tudo que eu fizer nele vai começar a valer, claro que nós não fizemos nada, vamos começar agora, então, seletor universal, ok, então, seletor universal, estou tirando a margem, espaçamento, ok? Então, aqui é um padrão pro teu site, estou tirando a margem, espaçamento de todos os documentos, vou tirar o sublinhado dos meus documentos, noni, e vou tirar a borda, cliquei e vem até, ok, só vai testar, então, aqui ele vai tirar, tá vendo que os links, ele tem um sublinhado, então, o link tem sublinhado, se você testar isso aqui no i, eu vou testar no i aqui, pra vocês verem, o nosso grande navegador aí, né, só pra vocês verem aqui o negócio, já pegou o CSS, deixa eu tirar o CSS, lógico, aqui, vou tirar o CSS, tá, já volto com o CSS, só pra vocês verem o negócio, porque aqui, quando eu testo com o Firefox, aqui, ele não cria a borda aqui, na minha imagem, minha imagem tem link, mas ele não cria a borda, se eu vim aqui no iê, ó, o iê me alugrou, tá, não criou a borda, mas normalmente o iê cria uma borda, deixa eu recarregar aqui, tá, não criou, beleza, normalmente, imagens com links, no Internet Explorer, ele cria uma barrinha de rolagem, é uma barrinha de rolagem, não, ele cria uma borda, desculpa, não sei onde é que eu tirei, barra de rolagem, cria uma borda aqui, tá, em torno da imagem, beleza, então eu já estou evitando, que o iê coloque, é, bordas, né, nessa imagem, tá ok, então colocando aqui, border, beleza, e aqui, agora ele vai tirar o, deixa eu ver, então primeiro de tudo, ele tirou toda a margem, viu que grudou aqui, nosso cara está grudado aqui na nossa página, né, está tudo grudadinho aí, e a logo nossa aqui, ó, está grudado aqui em cima, no topo também, e ele tirou, é, o sublinhado aqui, dos links, né, que ele tem por padrão, beleza, é, vou fazer aqui, então index, vamos começar aqui, por lá, div, the site, sustenido site, então, o body, eu não preciso, porque eu tenho imagem de fundo, lá no body, né, então vamos direto para div, site, eu vou dar uma largura, fazer com mil pixels, aqui, não sei, né, mil, tá, então largura do meu site, alinhar ele ao meio, né, então zero alto, tá ok, está alinhado ao meio, está alinhando mil pixels ao meio, lembre, sempre o mil pixels, né, deixa eu, então, ah, não está alinhado, está assim, vou colocar uma cor de fundo, só para vocês verem o que eu estou alinhando, estou alinhando aquelas imagens ali de dentro, estou alinhando com o mil pixels, né, então quem que é o mil pixels aqui, é o verde, então o verde está alinhado ao meio, tá, ó, se eu diminuir, aumentar a resolução, então aqui, sempre no meio da página, beleza, tá ok, então é o verde que você alinha, não o conteúdo aqui, então é o mil pixels, então o mil pixels está alinhado, bonitinho, beleza, daí agora eu tenho, o que mais que eu tenho, uma lateral, essa lateral, então lateral, beleza, na lateral o que nós vamos ter, então a lateral vai ter uma largura, deixa eu ver a largura da minha imagem, para não, vamos dar caca depois, 200, beleza, dá para fazer com 200, aqui vai ficar legal, 200 pixels, a lateral toda, então 200 pixels, vai conter aqui, deixa eu voltar, 200 pixels vai ser, para logo, e para o menu, ok, tudo que estiver dando na lateral, float left, porque, ele vai ficar à esquerda, e o próximo conteúdo, vem ao lado dele, tanto que se eu clicar aqui, o conteúdo está vindo do lado, desse cara aqui, do menu e da logo, então, esse está à esquerda, e esse aqui está à esquerda dessa, beleza, ok, beleza, beleza, isso aí, então não vai mudar, em nada aqui, mas se você não colocasse, depois ia dar uma, uma caquinha lá, vamos conhecer a acessa, beleza, daí aqui, depois lateral, eu tenho lateral, reader, que é o meu cabeçalho, o meu cabeçalho, eu só tenho a logo, tá, e essa logo aqui, ó, eu só vou dar, uma margem, né, poderemos dar só um, deixa eu ver, um padding, topo de boot, de três pixels, esquerda e direita, não quero nada, beleza, afastou um pouco do topo, beleza, deixa eu só, clicar, aqui, não, tá certo, eu que estou lookando, eu estava vendo o negócio, mas não tem nada, tá certo, beleza, então só o espaçamento, quanto maior aqui, maior o topo e o button dele, né, aí depois, eu vou fazer o lateral, menu, podendo ir direto para o menu, né, vou fazer lateral, menu, né, descendentes aqui, não, porque aqui, eu tenho, eu estou dentro da lateral, ok, dentro da lateral, eu tenho a nave menu, ok, eu vou pegar direto esse menu, aqui, para fazer a formatação, então, o menu está, beleza, beleza, tá, o menu, só vou dar um, um in height, ele vai herdar, do pai, sua largura, ou seja, 200 pixels, só isso aqui, né, se eu precisar de algo, não vou fazer o L, eu vou fazer direto o L aqui, economizar linhas, vou colocar aqui, tirar os marcadores, está ali no, e eu já vou fazer aqui, para tirar a cor daquele cara, lá, que está, está me enchendo, essa cor azul do link, né, ó, essa cor azul do link, eu só consigo tirar ele, é, no ar, tá, o link não herda, né, é cores, né, ele herda outras coisas, mas não herda a cor, color, branca, beleza, só para tirar, e ficar branco aqui, ó, beleza, agora está branco o texto, claro que nós vamos ter que dar um espaçamento, aumentar, aumentar o tamanho de fonte, então vamos pegar uma fonte bem legal, aí do, do, do Google Fonts, né, já vou ensinar vocês a pegar fontes do Google Fonts, é, tá, então vamos continuar aqui, é, a largura dele, ele está alinhado ao meio, deixa eu ver como é que ele está, o texto, né, o texto não está alinhado ao meio, está vendo que ele, e está, legal se ele ficasse tudo no mesmo tamanho, né, o cara fez, o tamanho de cada coisa, vou colocar tudo no mesmo tamanho, mas ele tem um afastamento, ele tem um, ele tem um recuo aqui da porta, né, então beleza, então eu tenho, vou dar um tamanho padrão para todos eles, 200 pixels, tá ok, é, um background color, vamos colocar preto aqui também, cor de fundo deles, é, a altura deles, line range, né, a altura de link, daí ele já centraliza, já fica bacana, já 40 pixels, vamos ver como que vai ficar, deixa eu ver como que vai ficar, é, beleza, claro, aqui daí eu tenho que ter esse afastamento de um para o outro, e mudar a fonte também, né, aqui daí nós já vamos mudar aqui, vamos colocar o margem primeiro, de 5 pixels, 0, 5 do topo e do bulto, 0 da esquerda e da direita, beleza, já deu um afastamento, né, deixa, aqui, depende da imagem, ó, aqui ó, vocês vão conseguir ver melhor aqui o afastamento, né, depende da imagem que tiver de fundo, eu consigo ver melhorzinho, tá ok, é, dá para nós aumentar um pouco mais, tá, então aqui ó, line range 50, e ele já vai ficando, o texto vai ficando bem certinho no meio do preto, né, fica bacana, o texto, eu vou aumentar a fonte e pegar, é uma fonte externa, então eu quero pegar uma fonte legal, mas a fonte não é padrão do Windows, então se você usar uma fonte que não é padrão do Windows, com certeza quando o usuário for ver teu site, não vai funcionar aquela fonte no, no, no navegador dele, né, então nós temos que fazer o que? uma importação de, de fontes aí, tá ok, eu vou ficar por aqui, continuamos na próxima aula, e aí,